Olá pessoal, estou aqui na Feira de Águas Belas, Pernambuco, para fazer mais um vídeo para vocês. Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha, faça seus comentários, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Vamos mostrar o que tem hoje na Feira de Águas Belas, prestar a rouba do boi da vaca. Se estiver aqui, valeu, vacanheira, primeiro de luxo. Vamos dar uma parcial aqui. Bom dia, cabaré. Primeiro de luxo. Hoje eu estou só aqui. Trouxe gado hoje, não? Não, porque só no primeiro andar aqui, só... Olha a vida dos outros daí, né? É, nossa, eu, menino aí, faça o vídeo dele. Da hora aí. Olha o meu xará. Primeiro de luxo, e aí, vaqueiro? Oi? Tem umas coisinhas boas em casa, se alguém interessar por lá... Garrota? Não, não. Tem interessado em amorjada e sem ser amorjada, sete arroba, seis arroba. Já é grande, engrauda. Dói, cadê seu gado hoje? Hoje eu não trouxe não. Trouxe não? Tem gado aí, vaqueiro? Eu só tenho esses dois piseus. Esses dois aqui? É. Quanto? Três, três cento. Três, três cento, os dois. E o cara só vai interessar o preto. Três mil. Já três mil no dinheiro já vai. Nos dois, né? É. Aqui, dois piseus por três mil. Filé aqui, ó. Primeiro é de luxo. Valeu, cabaré. Boa feira pra vocês aí. Valeu, pessoal. Bom dia, os compradores de gado forte aqui. Fala, Lídio. Primeiro de luxo. Como é que tá? Primeiro. E aí, Leandro? E aí, doutor. Olha. Primeiro de luxo. E aí, vaqueiro? Opa. Bom dia, Adriano. Bom dia, dom. Primeiro de luxo. Como é que tá? Estamos aí, vendendo gado. E aí, papá? Primeiro. Vendendo gado. Trouxe muita coisa. Trouxe um gado. Trouxe um 17 reis. 17. Macho e fênix. Essa é a garrotada de macho. Vendendo cinco garrotas desses. A dois doze é o garrotada de fênix, que é caro. Essa. Esse aí. Esse aqui. Esse. E esse é o do mocho aqui. E esse aqui. Esses dois aqui. Esses dois. Esses três aqui. É. Com esse mocho aqui, ó. Aham. Com esses três. Esse aqui, quatro. E o outro. E esse outro aqui. E esse aqui. Esse aqui. E esse lavradozinho aqui. Fala, Juca. E esse aqui, ó. A dois duzentos. A dois duzentos. Acabou com a dois cento e quente. A rocha fica a nove e a dez. Tá perto de fazer o negócio. A nove e a dez mesmo. Nós manda um abraço aí pro menino de Ipiatã, na Bahia. Ótimo. Dá um abraço. Ipiatã, na Bahia. Tô querendo vir comprar um gado aqui a nós. Beleza. Seja bem-vindo. Desça pra cá. Que gado a gente tem? Que tem a nós e gado certo. E gado bom. E nuvilha e papari também. Nuvilha e disseminação. Outra de transferência de embrião. Tô com quarenta e sete nuvilha, ó. E o Juca não tem gado não, é? Ô, Juca, tá de camarote só ali. Ô, Juca. Tem gado, Juca, aí? Vem. Esse dois né, ora aí. E esse pôs, bordo aí. Esses dois aqui? Cinco mil. Esse. E esse aqui? Quatro trezentos. Quatro trezentos. Dá nove mil e trezentos aqui a boiadinha. Eu tirei. Aí sim. É o preço de vender aqui hoje. Oi. Ô, Adriano. Olha como tá a roupa do boi hoje, Adriano, aqui. Se for bom, é duzentos e oitenta. Duzentos e oitenta e vaca. Vaca eu vendi uma vaca, duzentos e oitenta. Duzentos e oitenta. É boa também. Também que tem que ser boa. Evita a roupa. Sem gaguejar. É aqui. Gaguejar é perdido. É a tampa de cruxa aqui, de, de... E aí? Tem mais lá. Tem esse garrotinho pra vender por três e duzentos. Esse, esse, esse. Esse garrotinho pra vender por três e duzentos. Um dia aqui, o preto. Tem essa garrotinha pra vender por dois e oitocentos. Dois e oitocentos. Bom dia, Sinésio. Bom dia. Primeira de luxo. Muito bom, conversador. Boa tarde. Tudo bom? É Vila, filho de Zé. Vitor. É isso. Mandou um abraço e mandou que você ligasse. É a tendência do celular que ele tá ligando pra você. Obrigado. Eu vou ligar pra ele. Ô, Sinésio, já come essa garrotada. E aí, vaqueiro? A maior, três e duzentos. A três e duzentos a maior. Cabe escolher aqui. Agora tudo assim, ó. A três e duzentos. Agora um gado de filé, né? Um gado todo bom. A três e duzentos e as menor. As menor é pra vender a dois pontos. A dois mil. Aqui o cabateira, se eu vou de três e... Ali tem cinco, sete, oito, 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 nove. 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 Nove aqui é a dois mil, viu? Aqui, esse moinho aqui, ó. Aqui, ó. Esse moinho aqui, ó. Três, cinco aqui no moinho. Cinco aqui. Mais duas aqui. Sete. A dois mil reais aqui, viu? São oito a dois mil e essas maiores aqui a três mil. Isso é a pedida, né? Tem o preço de vender o gado, né? Tem o preço de vender o gado, né? Tem o preço de vender o gado a três mil aqui. Agora tudo filé, com muita raça aqui o gado de cinésio. Primeira de luxo o gado aqui. Um gado bom, todo no tamanho só aqui. Nesses tamanhos aqui tem três, seis, nove, doze. Doze, hein? Doze, tudo nesse estilo aqui, ó. É, é verdade. A três mil, que isso é a pedida, viu, pessoal? A pedida. Tem o preço de vender, né, Cinésio? Tem o preço de vender. Tem o preço de vender. Um gado todo filé aqui. Gado de amor já, viu? As menores são filé também. Olha o chão do celular, Cinésio. É, 9602, 9609, 4, 5, 21. É, é 82, 87? 82. 82 o código, viu, dá pra usar de Alagoas? É, Alagoas, Bela ou Dorriá. É, Alagoas, Bela ou Dorriá, acho que encontro o Cinésio aqui. Valeu, Cinésio, boa feira. Candidato da prefeita, Alagoas, Bela. Valeu, vaqueiro. Filma aquele do rádio também, pra sair do dedo. Na hora. Vamos ver ele. Vamos ver ele agora. Qual é essa vila que tá em São Paulo? Conhece? Mandou um abraço pra vocês aí, é, prefeita? Que fico. Na hora. Quer falar com o Vila Rocha aí. Não, não. Na hora. Vamos abraçar aí pra Alifazão. Ah, é a vila de Zé Birita. É, exatamente. Um abraço, vila. Vamos sair, meu irmão. Ele falou hoje comigo já. É, o Vila Rocha. Na hora, vila. Tá dado um abraço aí do pessoal. Valeu, um abraço. Olha. Três peças, as melhores que eu vi na feira até agora, viu? Olha. Três novilha, filé, capa de revista aqui. Quanto é essas três novilhas? R$10.000 nas três. R$10.000 nas três. Olha, R$3.300. Tem o preço de vender aqui, não? Olha. Pedindo R$10.000, preço de uma vaca parida. R$10.000. Acaba faz três vacas nesse estilo aqui. Ligeira. Tá mojada alguma não, né? Eu também tô achando que ela tava mojada. Dá assim, ó. A largura das bezerras. Pedindo R$10.000 nas três. Tem o preço de vender esse gado, hein? R$10.000. Filé. Primeiro é de luxo aqui, hein? As três novilha. R$10.000. O preço de uma vaca parida. Ele faz três com muita raça aqui, ó. Olha o gado, como é. Ó. Filé aqui. Primeiro é de luxo. Quer deixar de um celular, vaqueiro? R$8.000. Espera aí, pra você dizer aí. R$8.000. R$8.000, né? Aqui, com certeza. Aí você fala com o Pedrinho que compra três rolinhas dessas aqui, ó. Meu amigo Candieiro. Bom dia. Primeiro é de luxo. E esse gado aí, essa novilhada? É de lá da região. É daqui de Pernambuco. É daqui de Pernambuco. Na hora, valeu. E esse gado aí, essa novilhada? E esse herdeirozinho, é seu aí, vaqueiro? Na hora. Aqui, três girolandos aqui, ó. Três girolandos arrumados aqui, ó. Já é outro gado. Mudou o curral e mudou a raça do gado aqui. Do gado. Quanto é essas três novilhas, Candieiro? Essas três novilhas vende a R$2.500. A R$2.500 aqui. É. Aqui, três girolandos. Pra vender a R$3.500. Tem o preço de vender também, se levar a R$3. Tem o preço, tem o preço. Tem o preço de vender, viu? Boa. Primeiro aqui, ó. Ó. A gente tem outras mistichazinhas ali, ó. Primeiro ali pra vender. Nós vamos fazer o vídeo lá também. A R$3.500 aqui, filé aqui. E a vaca? Essa vaca foi comprada aí agora. Ela já foi comprada, né? É pro espeto aí. Aí é pro espeto. Vamos dar uma olhada nas mistichazinhas lá? Vamos sim. Primeira de luxo aqui, o gado do meu amigo Candieiro. Fez novilha e filé aqui. Bom dia, meu amigo. Oi, rapaz. Tá bom, Sibirino? Nossa, rapaz. Você tá bem? Primeira de luxo. Primeira. Tanto com saúde, tá tudo em paz. O resto, né? É exatamente isso aí. Bem, como é essa garrotadazinha? Tá com o comprador certo aqui, Sibirino e Brasco, Ed? O carrozinho é R$2.500. 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 R$2.500 aqui, no preço, viu? R$2.500. R$2.500 aqui, a R$2.500. R$2.500. R$3.600. R$6.900. R$6.900. R$10.000. R$10.000. Não, é R$9.000. R$3.000. R$6.000. R$3.000. 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 Pedindo a R$2.500. Agora tudo assim, ó. Olha, que filé aqui. Bora, Mané Pinheiro, comprar gado, Mané Pinheiro. Aqui, R$9.000. Tudo nesse estilo aqui, ó. Aonde tem gado bom, chama-se Agus Belas, não? Gado com genética lá em cima aqui, ó. A R$2.500 está no preço. Primeira de luxo aqui, ó. Vai ver. Você faz vaca barata aí, viu, Severino? É, vai. Olha aí. Um gado desse, tá um gado com preço. Primeira de luxo aqui, ó. Oi. Ó. Esse filé, ó. Tudo assim, ó. Parece que tem a mojo já, sem nada. Vai dar umas bezerrinhas assim, ó. Oi. Na hora, valeu, Délio. Obrigado aí, boa feira. Valeu, Severino. Valeu, meu amigo, que é dinheiro. Valeu. Ó, vai, 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 vai. Na hora, qualquer coisa, eu mando procurar aí, vai, 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 vai. Aqui é o gado que já foi vendido. Bom, pessoal, aqui eu encerro mais um vídeo. Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha, faça seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. E até a próxima feira, se Deus quiser, amanhã, negras, Pernambuco. Vou, bora? Pasta pra dois riachos. Dois riachos. Tá bom. Valeu, um abraço a todos.